O município do Caimbambu está sem energia elétrica há mais de quatro meses. E a falta da mesma tem causado vários transtornos aos munícipes daquela localidade. Nesta terça-feira, o governador provincial visitou o município para constatar e providenciou a implementação de dois grupos giradores, com a capacidade de 900 QVAs. Entram já em funcionamento? Dentro de dias ainda faltam alguns trabalhos complementares. Nesse momento decorrem trabalhos de obras civis e trabalhos eletromecânicos. Depois vai se passar para os trabalhos elétricos. Qual vai ser a capacidade? Nesse momento estão aqui dois grupos, um de 500 QVAs e outro de 400 QVAs. Para uma demanda aí na ordem de... numa primeira fase de 250 QVAs. O que é que vai mudar na vida dos Caimbambuenses? Bem, nesse momento vai mudar que vão poder atender todos os clientes que estão inseridos no sistema. Mas, de certeza, é que outros trabalhos terão que decorrer, que é de expandir a rede de distribuição. Porque, nas observações que fizemos, ainda existem algumas localidades que precisam ser, digamos, expandidas a tanta rede para poder beneficiar o produto. O administrador local disse que ama mais-valia a implementação dos mesmos no seu município. E agradecer esse esforço muito grande de sua excelência, seu governador, portanto, do governo da província de Benguela, por nos ter alocado esses grupos geradores que vão abastecer a sede do município e vai tornar também os munícipes naquilo que é a geração de rendas, pois que vão conseguir conservar não só os seus frescos para a panela, mas também fazer alguns negócios que vão gerar rendas. A 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.